E hoje tem instalação desse Lava Jato aqui, no final da rua Parceria aí, da Lava Unozinho Parceria aí com o Jackson Lava Jato Lava, manter o Unozinho aí, limpinho Também a moto Passando aqui para falar um pouco sobre o patrocinador desse vídeo Que é a Agência Renovada Aqui é um dos materiais feitos por eles É a capa do carnet da nossa empresa Foi desenvolvido por eles Com a qualidade excelente Tem também muitos outros materiais Tipo, todo o material gráfico que você precisar Nos desenvolve Um preço muito excelente Um profissionalismo Website, identidade visual da sua empresa E também social media É só você ir lá olhar o Instagram da nossa empresa Arroba o provedor Link Connect E vocês vão ver que a qualidade das imagens Da sequência de postagens É muito boa a qualidade E também você pode acessar o site do provedor Link Connect Que é o linkconnect.com.br E vê lá a qualidade do site que eles fizeram Com indicação P do Telecom Você tem 20% do desconto Pode dar e veja o troco dentro São excelentes Ele ainda vai inaugurar esse ponto aqui No sábado Hoje é sexta-feira Enquanto ele chega A gente vai passando aqui a fibra Deixando a fibra passada A gente faz por dentro aí no final Quando ele chegar Então é isso, vamos lá Tá aí o drop A escada tá ali A gente falou que tá vindo já Esperar o... Esperar ele chegar aqui Que a gente já passa pra dentro Deixa aí dentro pronto Passado pra dentro O tempo do cara ali da prefeitura sair do poste Que a gente já ia adiantar, né? Pra apagar aqui E lá Coloca na caixa A caixa fica no quarto poste Lá da esquina A caixa fica naquele poste lá, ó Mais alto ali Deixar uma reserva aqui grande Que a gente já vai adiantar no serviço Já peguei o daqui, ó Vem encher aí Vem encher aí Acordado aqui A reserva só vou enrolar quando Colocar lá dentro Que eu ver aqui Qual é a parte que vai sobrar Aí é que sobrar e enrolar ali Fazer o lance agora O poste Deixar aí no chão por enquanto Pra trás e pra trás É que tá no serviço? Aí ó, colocado aqui, a árvore do espinal, ele chegou aí, ó, vai abrir, a gente vai ancorar aqui agora. O tipo já viu onde vai ficar, ele já vai passando ali, né, lá pra dentro, enquanto vou fazendo aqui o lance, porque o lance aqui tá fácil, não tem muita árvore não, quer dizer, as que tem não atrapalha, ali é o serviço, porque hoje tem muitos serviços. Acorado aqui já, ó, vou levar pro próximo. Dá uma riscada aqui já, vou buscar a fibra, vou buscar a fibra, já trago também o kit de fibra óbita, o carro propaganda dele aí. Vou adiantar, vou puxar uma lá pra frente, aí o cara puxa uma vez só. Passa esse post aqui próximo. CTO fica no próximo, depois desse aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aconteceu um probleminha aqui, ó, na hora de decapar, ele pelou aqui o arame. Agora eu fiz o que? Descasquei mais pra frente e coloquei aqui no esticador a parte que tá com a capa, né, que vai ficar esticado, ó, na parte protegida. Isso aqui ele vai enferrujar e possivelmente vai enromper. Coloquei antes do esticador, pra evitar o problema dele estourar. Vou levar agora a escada pro próximo. O problema aqui, ó, só colocou a luminária, né, até em cima das fibras. Já coloquei aqui abaixo da luminária, né. O ramo vai ficar aí protegido também. Agora... Vamos levar aí pro próximo escada agora. Levar a escada pro próximo poste. E aí, ó, 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 ó... Ó, ó... Estiquei aqui já, vou passar daquela arrozinha lá, vou passar por essa, vou andar mais pra frente aqui. É isso de barajá, passei o carburado por cima da árvore, coloquei o arame espinar aqui, onde eu vou colar as fibras, os esticadores, agora vou colocar o esticador. Pronto, aqui o esticador, volta aqui, volta aqui o outro, ancorado também ali, vou levar para o posto agora, da CTO. Uma riscada aqui já no lugar que eu vou ancorar lá em cima, depois eu desço ela para botar na CTO, vou passar aqui por cima da árvore. Pronto, eu vou colocar o arame espinar bem aqui ó, vou levantar a fibra agora. O esticador ali quebrou, travou a roda. Já ancorrei aqui em cima já, estou passando a ponta aqui por dentro de tudo ó, deixando ali por dentro. Vou passar aqui embaixo agora. Pronto, passo indo embaixo, vou descer mais. Vou descer mais aqui, para alcançar aqui ó, bem aqui ó, onde a ponta está, passar por dentro ó, ela vai sair bem ali embaixo. Pronto, agora é só puxar a dor aqui, em cima ali ela vai, passa aqui toda, ela vai passar lá em cima. Enquanto eu já desci, já passei, estiquei tudo ali, agora eu vou baixar a escada, fazer o conector ali na caixa. Vou subir agora. Vou dar a volta aqui, na fibra da caixa, já chegou a abrir aí ó. Tá aí ó, menos vinte ponto trinta. Na porta da coteu aí ó. Com base no sinal aqui. Já identifiquei e já fiz o conector. Com base no sinal ali. Pai. Prontinho, olha aí no vídeo aqui, foi pra lá dar a escada aí, mas aí com o carro pra cá, né, que é o distante, vamos voltar lá agora, fazer o conector, lá do Larva Jato. Aqui já ó, o Felipe já passou ali pra dentro e rolou ali a reserva, fazer o conector. E agora... Certo. Aqui ó. Roteador, assim. Tira aqui ó. Isso aí, isso é mais mole, fazer a concazinha aqui. Vai ficar melhor daqui. É, fica melhor daqui. Pronto, agora voou. No posto lá pra refazer o conector do Larva. Porque deu uma diferença muito alta aqui. De quatro TB. Esse aqui eu já refiz pela segunda vez, hein. Deu na mesma. Então foi o de lá. De lá deu umas pancadinhas na hora de colocar. Vim aqui do Larva Jato no posto. Vou refazer o conector dela. De lá. Pronto, já refiz aqui. Acabei de refazer. Agora... Vou rolar a medir. Menos vinte e três, desceu um DB. Mas na OLT tá considerando menos vinte e dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto